As mulheres quando o marido chegava bêbado antigamente Amor, você tá bêbado? Eu não tô bêbado não, tô bom, bom Agora eu vou te dar pra tomar banho, bora? Aqui amor, toma um cafezinho Bêbado todinho, porque eu fiz bem amada As mulheres quando o marido chega bêbado hoje em dia Oxinho, me vai quebrar a porta? Eu tô bêbado, bêbado, sério Eu tô bêbado, bêbado, sério Acho que eu vou dormir Oxe, não vai dormir na minha cama não Meu filho, vai dormir no sofá, vaza Ahahahahahahaha Ah!